Música 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 Então, nós estamos fazendo tudo assim. Tudo assim, tudo bem. Nós estamos fazendo a minha mão, a minha mão, a minha mão, a minha mão, a minha mão. Hoje, 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 você está vendo isso. Você também está vendo isso. Como você está vendo isso? Eu não sei, eu não sei se a gente está vendo. Eu não sei como a minha mãe quando está vivendo. Eu, eu, eu e a minha mãe. Porque a minha mãe se desvives, então eu tenho passado não. Então, você não me sente, eu não me sente. Então eu me lembro. O que você está vendo? Um, quanto você está vendo agora? Você tem de como se a gente? Eu ainda no trabalho novamente... At least, eu estava trabalhando em casa. Eu estava trabalhando em casa. Então, todos me falam assim, por que você está fazendo isso? Minha mãe me fala assim, mas eu não me lembro de mim, mas eu não me lembro de mim. Essa é a forma de se transformar. Quando eu morro, eu me lembro de mim. Você está fazendo a Nupi婦, mas o que você está fazendo a Nupi婦? Por que você está fazendo a Nupi婦? Sim, o que você está falando? Você está falando assim? Eu vou ter uma polícia para levar você. Eu vou ter uma polícia para levar você. Eu vou ter uma polícia para levar você. Eu não tenho a minha cabeça. Eu sou muito estima. Eu sou muito estima. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu estou falando agora que eu quero comer e beber para a cima. Eu não quero comer. Eu não quero falar. Eu não quero comer. É que nós nos pôlamos. Nós nos pôlamos em um templo. Todos os Wu todos pôlamos para a pedagogia. Rá, todos os pôlamos aqueles pôlamos. Todos os pôlamos. Todos todos os pais na vida. Eles estavam chegando em casa. Eu queria ter um templo. Als eu tenho três anos. Nós estamos vendo por três anos. Vamos... Mostrar não. a gente não dá para mim. Não dá para mim. Nós precisamos muito cuidar de mim. Nós não somos muito cuidados. Então, com esse motivo, nós temos mais um pouco a gente. Como é a vida? A vida. Mas a vida era, a vida era. A vida era para que todos nos sentem. A vida era para que todos nos sentem. Então, nós nos sentem. A vida era para que todos nos sentem. é o o o o o é o grupo de turquia. Nós não conseguimos. Uns 5 anos atrás, nós temos que ter mais de um dia. Meu irmão, eles têm sido crescendo com ele, eles também têm crescendo. Nós temos os seus pais, como eles têm. Então, um dia, nos sentidos, sentidos, estavam aqui e lá. Já estes noios para as pessoas, nos sentidos com os dois, eles tiveram de qualidade. Então, nós temos os dois, E aí A CIDADE NO BRASIL Agora, todos eles vão ficar aqui, eles vão ficar aqui. Como ele fica, ele vai ficar aqui. Tchau, tchau.